Um, dois, fala pessoal do canal Esportivado, tudo bom com vocês? Então galera, o novo Jimny está chegando no nosso território nacional. Pois é, a Suzuki revelou já o modelo como ele vai ser, na versão final de produção. Liberou algumas fotos também do interior, possivelmente, alguma diferença de versões. Então vamos conferir o que nós temos por enquanto. Essa aqui, aparentemente, vai ser a versão topo de linha. Ela tendo rodas 016, retrovisores com repetidores de seta. E alguns outros itens diferenciais. Mas, externamente, ela pode se caracterizar mais por a diferença das rodas. E dos retrovisores mais simples na versão básica, né? Engraçado, esse jeito mais simples aí parece um ladder nível, né? Pode ser. Mas, esses lados mais antigos, né? Tipo, é uma geração nova, mas ele mantém os detalhes da versão antiga do Jimny. E aqui, temos uma pequena amostra de como é que vai ser o interior do veículo, né? Umas saídas de ar bem diferentes, um ar condicionado também um pouco mais robusto. Aparentemente, com um visor interno, né? Não sei se vai chegar a ser automático, mas... Se tiver, pelo menos, aquele mesmo sistema do Agile, de ter uma tabinha indicando a temperatura que ele tá, as coisas que ele tá oferecendo, então já vai ser uma boa adição, né? Vamos continuar. Tela com central multimídia, parecido, eu acho que, com o do Grand Vittara. Ou do Susok Vittara, no caso, né? Aqui, um parafuso bem exposto, né? Não sei se vai ser pra... Tem alguma função, não sei lá, mas... Isso tá meio estranho de estar tão exposto assim. Se for alguma coisa do som, tipo, um cabo auxiliar, alguma coisa assim, Seria até interessante, mas... Vamos ver. Aqui, o airbag vai estar um pouco mais no alto do painel. Achava que o Invert aqui, ele vai apresentar. Tem uma versão do painel do outro lado, que é o... Acho que é da versão... Deixa eu verificar aqui. Que ele possui câmbio até automático. E aqui temos um pouco mais de tráfego do painel, né? Em comando de portas abertas, né? E demonstra quando elas estão. Vemos que o motor ainda... Deve continuar na mesma pegada do 1.3, que vem por aqui no Brasil, né? De 85 cavalos. Não sabemos se vai mudar a motorização pro Brasil, mas lá fora vai ter motor... De 660 cilindradas e 1.5. Mas vamos ver o que acontece aqui no Brasil, né? Volante que multifuncional... Muito bonito esse volante, revestido em couro. Aqui... Mais um detalhe da versão topo de mim. Disseram muito que vai parecer... Como... Alguns montadores conseguem... Tipo, a Land Rover consegue manter o estilo... Bem robusto de alguns carros mais antigos dela, né? O nosso suco quer manter a mesma... Mesma essência do Dimini. Só que trazendo uma estrutura um pouco mais nova, mais resistente. Quem sabe até com mais... Segurança do que... Trazendo assim um... Controle de tração, estabilidade, controle de descida, como informa aqui no botão de painel, né? Entrada USB aí embaixo... Tomada de 12V... Enfim... A Suzuki guarda bastante coisa boa pro Dimini. Só que... Provavelmente com aumento de preço, né? E atualmente o compacto... Compacto não. O 4x4 mais barato do nosso mercado. Então... Aqui vai entrar também na moda do teto pintado de preto. Que todas as montadoras estão fazendo isso por enquanto. Quase. Com seus... Com seus... Ou pseudo... jipes, ou SUVs compactos, enfim, toda essa categoria está com isso agora. Agora que eu percebi o negócio, vai ter dois repetidores de seta nas laterais. Isso vai ser interessante. Muito bem, enquanto não sai nenhum detalhe sobre motorização e novidades mecânicas, a gente fica por enquanto com especulações. Aqui a nova traseira do Jimny, o IG é somente numa lanterna, protetor de step, enfim. Também não se sabe mudança de espaço interno, aparentemente ele vai ficar um pouco maior por dentro, mas ainda é só especulação. Trairemos mais novidades para quando saírem as fichas oficiais do Jimny. Então pessoal, quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu gostei. Quem não gostou, deixe seu dislike e comente aí embaixo o que precisa melhorar no canal. Aqui no meio vai aparecer o canal para você se inscrever, se você não é inscrito no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal. É um bicho, já digo de alguma vez. Aqui em cima na lateral esquerda vai estar o último vídeo do nosso canal. Então é isso. Até a próxima pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.